Gears of War é sem sombra de dúvida um dos maiores sucessos do Xbox, do PC também, da Microsoft, enfim, né? E sim, um jogo muito amado, muito querido por muita gente, eu mesmo adoro Gears of War, joguei todos e mal posso esperar pra chegada de um próximo. E parece, é galera, e por esses dias aí o segmento gamer tá pra lá de agitado, me parece que Gears of War 6, ou Gears 6, né? Há de ser mostrado, anunciado no próximo evento, no próximo grande evento do Xbox. E me parece também que segundo boatos, rumores, burburinhos, esse jogo tende a ser o mais bonito da geração no Xbox, né? Ao que parece, eu tô falando muito essa palavra, né? Ao que parece, porque é, nada ainda é verídico, né? Mas se entende que esse jogo, ele vai ser tão bonito quanto, graficamente falando, né? O que nós estamos vendo com Hellblade 2. Só espero que tenha, né, fluidez também. Bom, enfim, galera, seguinte, um insider, né, conhecido, entre outros jornalistas, corroborando com essa informação, diz que ainda esse ano, lá pra junho, julho, né? Provavelmente junho, no evento do Showcase, Gears of War 6 há de ser revelado. Não sabemos, sim, num trailer, num teaser, ou mesmo em gameplay. Mas o que tá pegando todo mundo é esse lance de todo mundo que tá falando sobre isso, os jornalistas que estão corroborando, pessoas como a Jeff Grubb, entre outros que a gente já conhece, né, Tom Warren, eles têm falado bastante sobre esse lance visual, que dessa vez nós veremos o real poder da geração atual rodando, porque desde, até agora, né, desde então a gente tem visto muitos jogos cross-gen, né, que saem ainda, eu jurava que não iria mais sair jogos pra geração passada, mas não, tá saindo ainda, né? E isso, querendo ou não, limita a produção. Os caras querem, até porque, querem vender, né, até porque, hoje em dia, nós sabemos que nem todo mundo abraçou os consoles novos, até por conta de não ter jogos que realmente falem, nossa, eu preciso comprar um console novo, aqui no Brasil nem precisa falar que o preço é sempre absurdo, tanto o Xbox quanto o Playstation o preço é absurdo, você montar um PC hoje é absurdo, então a galera fica na geração passada que ainda tem um catálogo gigantesco pra jogar, e alguns jogos ainda saem pra eles, né, mas dessa vez, espero, né, eu digo espero, galera, porque eu tô com saudade de ver jogos que cegam os olhos, tá ligado? Jogos que quando você olha, você fala, meu Deus do céu, no próprio caso de Hellblade mesmo, a gente olhou o Hellblade 2, fizemos react aqui, e pelo amor de Deus, cara, eu sei que tem toda a polêmica lá do 30 frames e tal, mas graficamente falando, não tem o que reclamar, é a coisa mais linda, né, jogos como Alan Wake 2, o Hellblade 2, agora esse tal novo Gear 6 aí, diz que vai ser ainda mais bonito do que o Hellblade... Olha, mano, eu não sei se esses caras tão fazendo marketing adiantado falso, ou se realmente os caras tão falando a real, porque, pra mim, Hellblade 2, o nível de captura, né, de face e movimentos é supremo, se esse novo título da Coalition, né, for ainda mais realista que isso, pelo amor de Deus, eu não consigo imaginar o que vai ser isso, né, mas vamos lá, vamos dar uma lida aqui no site da Adrenaline que eles comentaram o seguinte, Gear 6 será o primeiro jogo next-gen de verdade, rumor. Gear 6 está cercado de rumores já há um tempo e nada foi revelado oficialmente pelos desenvolvedores. Gear 5 trouxe visuais que impressionaram em 2019, antes da chegada da atual geração. Já Gear 6, né, que não teve nada revelado oficialmente, deve ser o primeiro título next-gen dos atuais consoles, segundo o Insider Nate The Hate. Famosíssimo. O jogo deve ter o mesmo peso que Gears of War de Xbox 360. Olha isso, mano. O cara tá falando que o bagulho vai ter o mesmo impacto que o primeiro Gears lá atrás teve na sua época. No Resetera, o Insider disse Eu ficaria muito surpreso se 2024 passasse sem uma menção ou uma amostra de Gear 6. O jogo terá grande momento, isso é next-gen. E a sua suposta evolução chegará ainda na geração atual, segundo ele. Abre aspas. Pouquíssimos jogos entregaram aquele momento next-gen nessa geração, já que tivemos um período excepcionalmente logo de cross-gen, afirma. E Nate The Hate não está errado. Tantos jogos first-party de PlayStation 5 e Xbox Series, ou mesmo third-party multiplataforma, têm saído aos montes para as duas gerações de console. Isso, de certa forma, traz uma limitação à versão da geração atual, já que ela é, digamos, segurada pela versão de PlayStation 4 e Xbox One, que já tem hardware bastante defasado para os padrões modernos. Outros rumores reforçam a revelação de Gear 6 esse ano. Quanto ao impacto de Gear 6, ele deve ser, abre aspas, bem parecido com o momento de Gears of War 1 no Xbox 360, fecha aspas. Isso se repetirá com o novo jogo da franquia no Xbox Series. O jogo recebeu diversos rumores nos últimos meses. O último deles, que até começou esse em questão aqui, diz que o título do Xbox Game Studio deve ser anunciado entre julho e setembro durante o verão norte-americano, o nosso inverno. A informação vem de Jeff Grubb, mano, nem preciso falar, né? Em seu podcast, algo corroborado pelo jornalista Tom Warren. No final do ano passado, aqui eles estão falando vários rumores que corroboram, né? No final do ano passado, o Benjamin, designer da Decollision, atiçou os fãs com um tweet, vejo vocês em 2024, seguido da hashtag Família Gears. Bom, galera, ainda não existe, né, um evento confirmado do Xbox, mas, olha só, já tem matérias, matéria inclusive de hoje, olha aí, da Central Xbox, comentando sobre a possibilidade dele acontecer mesmo em junho, dia 9, um dia antes do evento da Ubisoft Forward, o que nos deixa ainda mais atiçado, até mesmo pelo Ubisoft Forward, porque no ano passado, ano retrasado, se eu não me engano, no evento do Xbox, mostraram, revelaram o Star Wars, né, Outlaws, dizendo, veja amanhã o gameplay, né, ou melhor, veja no Ubisoft Forward o primeiro gameplay do jogo. E foi o que aconteceu. Provavelmente, eu posso estar falando besteira, mas aos fãs de Assassin's Creed, hein, Provavelmente, se não vermos o trailer cinemático de Assassin's Creed Red no Summer Game Fest, que vai acontecer três dias antes do Ubisoft Forward, com certeza, cara, com certeza, que nós vamos ver no evento do Xbox Showcase, até porque a Ubisoft e o Xbox sempre tiveram parceria em seus jogos grandes de Assassin's Creed pra revelar lá. Então é possível que revelem o de Gears from pra Assassin's, né, é assim mesmo, aqui é o canal, é desse jeito. É, então é possível que eles revelem no dia 9, se realmente acontecer o Xbox Showcase pro gameplay no dia 10. Hum, ó, abre aspas, a Microsoft está no planejamento para o seu grande evento de inverno do Xbox. Minhas fontes indicaram que ele acontecerá no domingo, dia 9 de junho, e a Microsoft está atualmente planejando anunciar um novo Gears no show. Um anúncio de Gears não será o único novo jogo do Xbox nesse show, que também incluirá datas de lançamento para os próximos jogos do Xbox, como o Microsoft Flight Simulator 2024, a Val... olha, mano, a Valde é... Eu tô animado. Indiana Jones e o Grande Círculo, e claro... Ah não, a Valde não, mano. Tô viajando. A Valde não é aquele... Aquele título lá da menina não, né, que tem o... Eu esqueci, galera. Falem pra mim o nome daquele jogo. Eu acho que eu viajei aqui. Mas se sair lá também eu vou ficar muito feliz. Que é daquela menina que enfrenta o gigante... Fable! É Fable? Eu acho que é Fable. Bom, comentem aí, mano. Eu tô muito por fora. Mas enfim... Ah... E é claro, o novo Call of Duty deve estrear ainda esse ano e tal. Beleza. Então, assim, é bem provável, né, que aconteça mesmo esse evento no dia 9 de junho. E se acontecer, a chance de vermos, né, um novo Gears depois de todos esses rumores é ainda maior. E olha só. Aqui tem mais uma publicação da GameVice que fala, né, ó. As pessoas não estão prontas pra Gears 6, afirma Insider. Utilizando a Unreal Engine 5, o jogo deve apresentar visuais ainda... Olha só o que eu falei. Eu tinha lido uma alemã essa matéria e olha só. Utilizando a Unreal Engine 5, o jogo deve apresentar visuais ainda mais bonitos que Hellblade 2. Há algumas horas, o jornalista Jeff Grubb afirmou em seu podcast que o próximo Gears deve ganhar novidade nesse verão norte-americano, período que coincide com o Xbox Game Showcase, geralmente realizado em junho, no qual muitas pessoas acreditam que será o palco do anúncio do novo jogo da saga. Agora, em um podcast no Resetero, o famoso Laker Shinobi 602 sugeriu que Gears 6 deve ainda contar com visuais incríveis. Em resposta a um comentário sobre os belos visuais de Hellblade 2, o Insider deu a entender que o próximo jogo da The Coalition será ainda mais bonito, irmão. Bom, vamos segurar os fãs de Gears aí, vamos segurar, vamos ver. Eu acho que se realmente esse evento acontecer em junho, dia 9 ou não, eu acredito que por esses dias nós teremos a confirmação, pelo menos do evento, pela Microsoft, novidades sobre os títulos que vão ser mostrados lá. Eu só posso garantir para vocês uma coisa, eu fico animado com o novo Gears chegando, eu espero que ele seja tão bom quanto, né? Eu gostei muito, muita gente não gostou do último, mas eu gostei, cara, do 4 e do... Embora o 3, o 1 e o 3 sejam os meus favoritos, eu não vou dizer para vocês que eu não gostei do 4 e do 5 não, até gostei, mas me parece, pelo que eu estava lendo, se realmente for verdade, esse Gears 6, ele vai trazer de novo a pegada dos primeiros games, principalmente na questão do enredo, um enredo mais pesado. Bom, vamos ver, por enquanto não falo mais nada, vamos esperar, eu torço para que seja real e que seja tão bom quanto estão falando aí. Está no hype? Não está? Gosta de Gears? Não gosta? Nunca jogou? Comenta, tá? Estou pensando em fazer uma série dos três primeiros na versão remasterizada no Xbox, e se você quiser ver essa série em live, comenta aqui também para que a gente saiba o caminho a tomar por esses próximos dias e já deixar ali agendado. Um beijo no coração, valeu, é nóis, galera. Tamo junto. Tchau, tchau, tchau.